Quero apresentar para vocês uma versão de bebida interessante. É uma bebida de tubo, chama GoTube. Ela é colocada em um tubo, em bisnagas, por exemplo, um negócio de molhada. Uma coisinha tipo uma pasta de dente grande, uma pomada, um tubo. Você vê, tem uns 20 centímetros, que é a palma da minha mão. E aqui você tem esse daqui de cranberry, esse daqui de extreme energy, extreme lemon, lemão. Quer dizer, na verdade, os três são extreme. Você tem aqui colocado, são feitas de vodka. E o interessante, vamos dizer, disso, por exemplo, não é só ser uma coisa diferente. É você estar numa festa, certo? Porque um cadeirante, não só um cadeirante, acho que mais gente, né? Às vezes você tem dificuldades para a bebida. Quando você vai pegar uma bebida, você praticamente não sai do lugar. Você não consegue pegar a bebida e ir rodeando ali pela festa, pela pista de dança, seja onde você estiver. Algumas pessoas têm um apoio, um negócio que consegue colocar o copo aqui na cadeira de rodas. Alguns se equilibram aqui no colo, mas isso é um perigo de cair. Então, isso daqui, tipo, você abre, você bebe, depois você fecha e pode ir também, né? É como uma garrafinha também, né? Vamos dizer. O negócio é que bebidas alcoólicas em garrafinhas é difícil. E até porque, até existe, eu acho, algumas, só que algumas são em garrafas de vidro. E aí você, se aquilo derrubar, o negócio pode danificar, né? Isso daqui é uma embalagem plástica, né? Então, se você deixar cair, não vai quebrar. Então, é pela praticidade, né? Uma coisa diferente e também com um toque de acessibilidade. É algo novo para se pensar e para se experimentar.